Tá atolado o ônibus da escola, menino. Agora tá atoladinho, viu? Olha aqui. Que situação aqui. Vamos ver. Cepou, rebachou o ônibus. Tchau. Aqui, galera. A máquina aqui que já puxou todo o carro aí nessa região. Estourar só. Cepou também. Ciclação que ficou aqui o pneu do carro, velho. É doido, meu irmão. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a saída. Tchau. 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 Tchau.